Olá pessoal, voltamos aqui com o nosso curso de como se tornar um youtuber. Você não está vendo coisas não, tá? Você está vendo aqui realmente um gurizinho lindão ali, né Fefe? O Felipe jogando um videogame, tá? A aula não é sobre videogame, mas aqui para mostrar os métodos de gravação. Então aqui nós temos um pau de luz para clarear aqui o ambiente, tá? Aqui nós temos uma câmera, que é a moda hoje dos youtubers, né? Você gravar com uma DSLR. Então aqui está, eu estou gravando, ok? Essa tela aqui, essa aqui é uma câmera profissional, certo? De gravação, olha. Deixa eu mostrar daqui para cá, ó. Deixa eu mostrar aqui. Uma câmera profissional de gravação, certo? Uma DSLR. Isso aqui em cima, olha, que está com a anteninha aqui baixa, é um negócio de microfone. para pegar o áudio sem fio lá do Felipe. E o Felipe está... Felipe, por favor, fica de pé, por gentileza. Ó. Fica mais aqui na frente, amor, ó. Esse aqui é o meu filho, Fefe? Diz oi, cara. Oi. Você também tem um canal, né? Também. Como é o nome do teu canal? Felipe. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe Gomesneitsky. Hoje eu vou ensinar como é que você joga esse jogo maravilhoso. Filipe Gomesneitsky, né? Filipe Gomesneitsky. Filipe Gomesneitsky. Ó, então aqui nós temos um microfone de lapela e esse microfone está ligado nesse equipamento aqui. Ok? Aqui, ó. Deixa assim mesmo. Ok, perfeito? Você não precisa ter isso. Apenas para ficar o áudio limpinho quando for falar. Então é o seguinte, ó. Nós precisamos... Ah, e daí nós temos um pau de luz. Nós temos um pau de luz para aclarear isso aqui. Então eu tenho esse tripé aqui, mas você pode usar perfeitamente outro tripé. Você pode usar esse tripézinho aqui assim, ó. Esse tripé aqui custa R$ 200,00 aí. Ok? Onde você coloca a câmera aqui em cima. Cabeça móvel também. E aqui a luz. Ou você faz isso, tá? Ou você grava na câmera, ou você grava diretamente aqui na tela do celular como eu estou fazendo. Então você escolhe. Então olha só, eu posso gravar daquela câmera ali, né? Com um pau de luz que você está vendo. Ok? Então eu posso gravar pelo celular. Aí pelo celular você escolhe se você deseja gravar neste modo aqui. Ou se você quiser usar um pau de selfie. Vamos focar num pau de selfie então aqui. Vamos ver como é que fica. Isso aí. Então pra gravação a gente pode ficar aqui assim, né Fê? Na frente da televisão usando uma câmera profissional. Estou atrapalhando a televisão aqui. Ou você usar um pau de selfie, né Fê? Né? Isso aí, ó. Usando um pau de selfie. Então tu pode se gravar em frente da televisão. Ou usando só o celular. Ou usando a tela do celular. Como eu mostrei na aula anterior pra você. Ou usando então a câmera. Câmera, celular, câmera, celular, câmera e celular na FDT. Isso aí então, tá pessoal? Então essas são as formas de gravação. Não se preocupe. Não precisa ser uma câmera profissional, tá? Pode ser um celular, pode ser uma câmera amadora. E no caso do som, eu estou usando o microfone. Mas você pode ver como na aula anterior. Tu pode usar o som da própria câmera ou do próprio celular. Muito bem pessoal. Então olha só. Então aqui nós temos o equipamento, tá? Que você pode ter pra você gravar então. Nesse caso aqui que eu tenho. Mas você pode então ter apenas o seu celular. Que você consegue fazer sem nenhum problema, tá? Só apenas pra você ser um profissional. Assim, semi-profissional. Você pode ter então um kitzinho com uma câmera. Tá? Com microfone. Ok? Esse aqui é o microfone de lapela. Nesse caso aqui, esse microfone de lapela. Esse também pode vir aqui com o filtro pra vento. Se você for gravar externamente, tá? Então aqui está a câmera. A câmera, ela usa um cartãozinho de memória. Né? Um cartãozinho SD. Como esse aqui. Certo? Ali, olha. Consegue ver classe 10? Sempre, se você for usar um cartão. Seja um micro SD pro seu celular. Sempre pegue um classe 10, tá? Aqui é 90 megabytes por segundo. Isso vai significar o quê? Ele vai conseguir armazenar vídeos em alta qualidade aqui. Porque às vezes não adianta você ter um bom equipamento. Mas você tem um cartãozinho bem chulepa. Daí ele não vai conseguir armazenar. Ou vai ficar só trancando, tá? Então isso aqui é fundamental. Essencial. Ok? Então com uma luz básica, que pode colocar nela. Ou uma luz mais profissional. Tá? Você consegue fazer os ajustes aqui. E colocar então essa luz aqui ou em cima da câmera. Ou em um tripé. Olha só. Beleza. Ou então você usar um pau de selfie. Pau de selfie quando for fazer sozinho, né? Mas se você tiver alguém pra gravar pra você, então beleza. Você vai apenas apontar ou ter um tripézinho como esse da imagem aí. Pra você fazer. Beleza? Então é isso aí. Até mais. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Até mais. Tô muito animado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.